Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marcon Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Na verdade, foi o oposto do que eu imaginei, né? Mas a Bolívia venceu a Nova Zelândia por 2x0 e foi pra grande final. Kaique Ferreira, Darcy Jr., Torreio Botinada, Gabriel Oliveira e Itmaria Eduarda. Kaique Flemus, Kai Banchu e Caio César. Esses foram os inscritos que jogaram o jogo. Do lado da Nova Zelândia não tinha ninguém. Vamos ver se vai pegar, será que vai ser uma revanche da semifinal da Copa América? Bolívia e Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o Brasil passou pela Espanha, né? Porque é um jogo difícil, vamos ver como é que foi. O Brasil passou, o Brasil passou com o Gabriel Saterer Souto, com o gol do Marquinhos, jogando de volante esse jogo. O Eduardo Lima jogou o Gabriel Saterer Souto, o Luiz Gustavo, o Eduardo Lima, Enzo Lima e o Fernando Carioca jogaram. Todos os inscritos estiveram no time titular e o Brasil venceu por 1x0 a Espanha. Então teremos a grande final entre Brasil e Bolívia. Vamos ver primeiro como é que foi o terceiro lugar. A Espanha venceu a Nova Zelândia. Então vamos comigo mostrar esse jogo, os melhores momentos, é claro, na íntegra para vocês. Brasil e Bolívia, grande revanche da Copa das Confederações, da Copa América. Na Copa das Confederações, vamos ver como é que foi. Quem é que será que foi o campeão? Brasil, será que a Bolívia conquista mais um título? Vamos ver. Vamos lá pessoal, vamos para a grande final agora, começando. O jogo entre Brasil e Bolívia valendo a grande final da Copa das Confederações. Será que é a revanche da semissão da Copa América? Vamos ver, será que o Brasil ganha ou será que a Bolívia conquista mais um em cima dos brasileiros? Brasil começa, a gente vai identificando os inscritos conforme a partida for correndo. E aí, olha só, Eduardo Lima foi desarmado pela Maria Eduarda. Tenta puxar agora o contra-ataque, a seleção boliviana com o Vaca. Um dos jogadores aí no meio-campo, tocou no Kai Wanchu, organizador da equipe. Recebeu de volta, fez o passo para o Caio Cedra, Gabriel Satter solto, o super zagueiro cortou. Fernando Carioca tentou trazer para bater para a canhota. Ela saiu, tiro de meta para o goleirão boliviano, que é o Kaique Ferreira. Darcy Jr. tocou no Vargas, errou o passe. Luiz Gustavo com o Eduardo Lima, o Brasil tenta arrumar o espaço. Eduardo vai para cima, encara a marcação, levou para dentro da área. Maria Eduarda desarmou, o Jardim marcou o penalti. Penalidade máxima marcada para o Brasil. Fabinho vai bater, tenta de fazer, e ele faz, quase que pegou o Kaique Ferreira. 1 a 0 para a seleção brasileira em cima da Bolívia. Os 5 minutos de jogo no pênalti da Maria Eduarda em cima do Eduardo Lima. E o Brasil segue jogando por esse lado direito, que é forte, com os dois inscritos, né? O Matheus Delmiro e o Eduardo Lima. Mas também do outro lado tem Luiz Gustavo e Enzo Lima. O jogador de lado do Brasil estão muito bem servidos. Cortou ali o Gabriel Oliveira, o zagueirão brasileiro. Zagueirão boliviano, inscrito boliviano. Tocou no Fabinho, o Fabinho tocou no Moreira. Vai tentar bater de longe. Ela passou com perigo ali à direita do goleirão. Escanteio, Enzo Lima cortou para a primeira direita. Marquinhos foi travado e Maria Eduarda mudou para frente. Ganhou o Garcia, tem a chance e bota na cara do gol. O Ederson pegou, cortou o gol para o Caio César. Ele não costuma perder, jogou para fora. Era a chance do empate. E assim terminou o primeiro tempo, 1x0 para o Brasil. A Bolívia melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo. Vamos ver como é que pode jogar esse segundo tempo agora. Matheus Delmiro. A bola cai aqui com o Caio Antio. Com o Vaca, faz o passe longo para ninguém. Aí o Ederson ficou tranquilo, ele ficou com a bola. Vamos ver o que ele vai fazer agora. O Ederson despachou para o ataque e Maria Eduarda antecipou. Vaca, faz o passe longo. Marquinhos tranquilo, toca com o Matheus Delmiro. Brasil que tenta esfriar um pouco o jogo. A Bolívia se posiciona e espera a melhor opção para poder contra-atacar. O jogo segue 1x0. Moreira fez o passe. Fernando Carioca lá na parede. Trabalhou com o Luiz Gustavo. Levantou na área. Fernando Carioca, ele bateu. Lindo a defesa do Caio que depois cortou a zaga ali. O zagueirão da Bolívia. Luiz Gustavo com o Luiz Olímpio. Brasil domina o jogo. A Bolívia realmente apostando muito no contra-ataque. A vantagem do Brasil é que o jogo está 1x0 para a seleção canarinho. Luiz Gustavo com o Arthur. Fabinho. Os dois jogadores de meio campo jogando bastante no Brasil. Maria Eduarda antecipou, mas tocou errado. Rafael que entrou no jogo. Eduardo Lima girou. Tentou arrumar a melhor opção. Ela chegou no Fabinho. Fernando Carioca é perigoso. Com o Ezo Lima. Voltou o jogo. Não é levantamento do Gustavo. Batida no final do Carioca. E o gol. Mas o Bandeira anulou. Anulou. Marcou impedimento contra o Brasil. Lance complicado, mas acho que acertou a bandeirinha. Ixi. Deu uma chegada ali. E o Vaca está expulso. E agora fica com o jogador a menos. Agora fica complicado. 1x0 para o Brasil. 44 quase o segundo tempo. 43 na verdade quase o segundo tempo. O Brasil controla totalmente a partida. Eduardo Lima tenta trazer. Foi desarmado. Francisco Rodrigues que entrou agora no jogo. Vamos ver o que ele vai fazer. A Bolívia tem uma missão muito difícil com o jogador a menos agora. Tocou no meio. Garcia. Caio César. O passe foi ruim. Gabriel só atressou. Luiz Gustavo. Brasil organiza o jogo. Tenta segurar com o Ezo Lima agora. Tenta garantir esse título. Tenta garantir essa Copa das Confederações. Eduardo Lima recebeu. Trouxe por dentro. Ajeitou. Bravo Edo Lima defendeu. Caique. Dona Butina da desarmou. E aí veio o contra-ataque agora. Ih. Vamos ver a falta. 45 no segundo tempo. Cabeçada e o gol. Gabriel Oliveira empata o jogo para a Bolívia aos 45 do segundo tempo. A Bolívia continua viva no jogo. Brasil agora pressiona. Tem um jogador a mais. Eduardo Lima encara a marcação e bateu. Caique Ferreira segurou. Que jogo maluco. Com um a menos praticamente no apagar das luzes. A Bolívia consegue buscar o empate. Que é a virada. Anhas. É valente demais a seleção boliviana. Impressionante. E acabou o jogo para a prorrogação. Do 1 a 1 até agora. Tudo igual. E o primeiro tempo da prorrogação não aconteceu nada. Vamos para o segundo tempo da prorrogação. Vamos ver. Será que vamos para os pênaltis? Será que vai ser atingido nos pênaltis de novo? Acho que foi de novo, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E aí escanteio. Eduardo Lima levantou. Ajeitou a cabeça. A batida. E o gol. E o gol do Brasil. Foi de Luiz Gustavo que fez o gol. Foi o Fabinho que fez. 2 a 1. E agora o jogo perto do final. A situação da Bolívia de novo fica dramática. Gabriel Oliveira faz o passe logo. Gabriel Satter solta. Organiza. Toca para Luiz Gustavo. Enzo Lima. O Brasil com paciência constrói o seu jogo. Ela cai aqui no Luiz Gustavo. Agora não tem pressa nenhum o Brasil. Tocou no meio. Rafael. Ajeitou. Firmino foi desarmado. Butinada voltou com Kaique Ferreira. Será que ainda dá tempo? Tem que acelerar. Faz o passe. Mas aí acabou. Final de jogo. Que jogo sensacional, pessoal. Que final maravilhosa. No apagar das luzes, a Bolívia conseguiu reagir com jogador a menos. E depois o Brasil. Duque com o quê? Faltando 10 minutos. Com 5 minutos da prorrogação no segundo tempo. Fabinho fez o gol. E o Brasil foi o campeão da Copa América. Mas acho que o que vale, importante destacar, é a garra da seleção boliviana. Com jogador a menos. E o que esperar desses times na Copa do Mundo, né? Vamos ver agora aqui um pouquinho a estatística de jogadores. Vamos passar aqui para a gente ver se algum de vocês apareceu aqui em algum lugar. Matheus Romero em termos de deslocamento de campo média. 16,04 por partida. O Enzo é o terceiro com 15,17. O Gabriel Sáteres Sontes desarmes. Deu quatro desarmes chaves. Ficou em quarto aqui na disputa. Kaique Ferreira sofreu cinco gols. Foi o terceiro goleiro menos vazado da competição. O DG sofreu só um gol no jogo. Foi justamente o gol da eliminação, né? Kaique ficou em quarto ali nos jogos sem tomar gols. Ficou dois jogos sem conseguir não tomar gols. Dribes. Caio Cedra com 5.1 foi quem mais driblou no torneio em média por jogo. O Exo Lima em segundo com 4.32. Matheus Número com 3.92 foi o quarto. Passe chaves. Caio Anteo deu oito na competição. E o Kaifeira deu seis. E por fim, quem mais acertou o gol em finalizações? Não tem ninguém nosso aqui. E uma melhor em campo. Matheus Número ganhou duas vezes o prêmio de melhor em campo. Liderou aqui na competição. Então é isso. Parabéns ao Brasil. Bicampeão da Copa América. E ganhou cinco das últimas seis edições do torneio. Será que vem forte para a Copa do Mundo? Quando o Brasil ganha a Copa América, não vem costumando vir forte, né? Por exemplo. Mas na última competição, acho que venceu a competição sul-americana. Vamos então agora para outras competições. Estão forçando aí para a gente acompanhar ainda. Acho que tem a Copa dos Campeões da Ásia. Depois as competições europeias. Depois os prêmios individuais. Vamos lá. Olha só que interessante, pessoal. O E.B. China Fortune da Isabela Duarte é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Só que ela não estava na equipe, acho que na conquista do título. Pelo menos não estava no grupo. Aqui, né? Vamos ver o histórico aqui de contratações. Ela chegou agora, né? Ela chegou exatamente nessa temporada. Então ela não esteve na conquista do título. Que foi conquistado no ano passado. Então ela chega para o time que vai tentar confirmar a sua manutenção na competição. E claro que depois a gente vai mostrar mais a fundo no próximo episódio geral. Que a gente mostra como é que foi a final. Mas está a informação do atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Que faltava mostrar para vocês também. Vamos lá. Vamos avançar agora. Vamos ver as principais competições europeias já logo de cara. Vai. Que é onde interessa. Que é onde vocês estão jogando. Vamos lá. Começando pela Supercopa da Europa. Se eu não me engano. O Monaco foi o campeão da Liga dos Campeões. E o Liverpool, o atual campeão da Liga dos Campeões. E o Liverpool ganhou por 3x1. Anrith Isabel, Caemelo. Isabel já tinha chegado no time. Jogaram para o lado do Monaco. Para o lado do Liverpool. Jogaram o Eduardo Lima. Só o Thiago Cardoso ficou no banco de reservas. O Eduardo Lima fez o primeiro gol do jogo. Logo aos 6 minutos. É claro que a gente vai dar uma conferida. O jogo foi escutado em Toulouse, na França. Mesmo jogando em seu território. Em seu país. O Monaco não conseguiu ganhar. Também teve um... O Cid B também foi expulso. Acabou complicando bastante. Quando o jogo estava empatado. E o time acabou perdendo. Vamos ver como é que foi o gol. O Eduardo Lima dominou. Foi travado. Reclamou ali do lance. Mas continua se posicionando ali. Aí o Park no Min fez o passe. A bola bateu no zagueiro. O zagueiro cortou errado. E o Eduardo não perdoou. Finalizou o bonito. Vitória do Líder. Por 3 a 1. Então para cima do Monaco. Vamos ver agora como é que foi a Liga Europa. Bom pessoal. A final foi entre RB Leipzig e Arsenal na Liga Europa. Foi disputada em Istambul. Duca Lopes e Enzo Lima jogaram aqui do lado do RB Leipzig. Enquanto aqui do lado do Arsenal. Nós não tivemos acho que ninguém jogando em time titular. Tivemos só o Darcy Jr. no banco de reservas. E o jogo acabou 5 a 3. Exatamente. Foi 5 a 3 o placar. E o RB Leipzig foi o campeão da competição. E o Arsenal foi o campeão da Liga Europa desta temporada. Parabéns aos Gunners. Vamos ver agora a Liga dos Campeões. Como é que foi a grande final. A final foi entre Juventus e Barcelona. De novo pessoal. Olha só que coisa. A final foi aqui que é o meio do lado da Juventus. Do outro lado do Barcelona nós tivemos o Luiz Gustavo e o Leonardo Rodrigues. Que inclusive saiu machucado. O jogo terminou 1 a 1. E o Barcelona foi campeão nos pênaltis. Terminou aí nas penalidades máximas. Aqui que já tinha a série do jogo. O Luiz Gustavo esteve mas não bateu o pênalti. E o Barcelona foi o campeão então da Liga dos Campeões. A final foi disputada em Moscou. E o Barça é o atual campeão. Agora da competição europeia. Agora a gente vai para os principais prêmios aí. Os primeiros prêmios regionais. Os prêmios regionais. Depois o prêmio da Revolta France Football. Os prêmios da UEFA. Depois os prêmios da FIFA. Para a gente encerrar esse episódio. Vamos lá então ver como é que foram os principais prêmios. Agora vamos ver se a gente conquistou aí bastante coisa. Nesta temporada que passou. Começando pela África. Balder foi o melhor jogador africano. Mais uma vez. Um goleiro da temporada foi o goleiro do Sassuolo. Que é o goleiro do Gabão. Melhor defensor Rita Rodrigues. A Rita aparece agora como a melhor defensora do campeonato. No meio campo nós tivemos quem? Ninguém também. E no ataque. Melhor atacante foi o Pedro Henrique. Olha só o Pedro Henrique. Teoreto. Melhor atacante africano da temporada. Jogador do Manchester City. O futebolista do ano ganhou esse rapaz aqui. Não temos ninguém aqui. Acho que sub-18. A gente já não concorre mais. Jovem jogador do ano. O Bernardo Lima ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da temporada. Aí jogando pelo Manchester United. E os melhores da África. Vamos ver quem que a gente colocou aqui. Rita Rodrigues na zaga. E o Pedro Henrique no ataque. Foram os dois que entraram para os melhores do mundo. Melhores jogadores africanos da temporada. Vamos lá. Vamos seguir agora. Na América Central e do Norte. Nós temos o Matheus Nantes em terceiro. O terceiro melhor jogador da América Central e do Norte. Ganhando esse prêmio aí. Que é o único que a gente vê. Mas está aí a título de formação. Matheus Nantes. Terceiro melhor jogador da América Central e do Norte. Pessoal. Na América do Sul. Como o prêmio fica só entre os jogadores que jogam na América do Sul. E já tem ninguém jogando lá. Então eu vou pular aqui mais uma vez. E vamos avaliar o prêmio de melhor jogador asiático. O Vitor Cocado ficou em terceiro. Na posição de melhor jogador asiático do ano. Melhor jogador jovem. Tem alguém? Não. Aqui é um jogador bem mais jovem. Vamos ver a seleção. Da Ásia que é sempre uma bagunça. Porque o vencedor do prêmio não entra na seleção. Eu não entendo porquê. Nós não tivemos nenhum inscrito aqui na seleção do ano. Da Ásia. Eu acho que são jogadores que jogam em todo o mundo. E não tivemos nenhum inscrito. Então só atitude informativa para vocês. Agora chegamos na Europa pessoal. Chegamos na hora de escolher o melhor jogador europeu. Eu tenho muita expectativa. Temos alguns jogadores interessantes aqui. O Dan Ferreira e o Ali Anjo. No Nato Rodrigo. Luiz Henrique. Luan Rodrigues. Gabriel Ribeiro. São alguns dos jogadores que concorrem pesado. Para esse prêmio vamos ver quem foi o eleito melhor jogador europeu. Melhor jogador da UF. Segunda UF. Melhor jogador da UF. Foi Alexander Isaac. E Isaac de novo ele leva o prêmio pela segunda vez seguida. Não temos nenhum inscrito aqui nesse prêmio. O artilheiro da temporada foi o Pelegre. Também não temos nenhum inscrito. E o melhor jovem de ouro também. Já não participamos mais dessa disputa. E agora o que está faltando é ver o prêmio da FIFA. Vamos ver quem foi o melhor jogador do mundo. Segundo a FIFA. Vamos para o FIFA Gala. E o melhor jogador do mundo foi Timo Werner. Exatamente ele. Timo Werner de Isaac ficou em segundo. De Bala ficou em terceiro. Ele ganhou a bola de ouro. Quem foi o melhor goleiro do mundo? Terry Stegen. Nenhum inscrito ainda aqui. Jogador mundial do ano nada. World Player of the Year também nada. Vamos ver se alguém entrou pelo menos para a seleção. Será que apareceu algum inscrito aqui na seleção? Não. Também não apareceu ninguém. Então a gente segue sem ninguém conseguir ganhar esse prêmio pessoal. Que loucura. Mais um ano. Acho que é o nono episódio. E ninguém ganhou o prêmio ainda. Vamos esperar. Vamos esperar para a próxima temporada. Vocês estão. Muitas pessoas estão no auge. Muitos jogaram a Copa do Mundo. Muitos disputarão. Muitos foram importantes. Especialmente nessa parte final agora da temporada. Acho que na próxima. Acho que talvez esse ano agora. Os melhores do mundo. Em 2025. Acho que aí nós teremos alguns inscritos. Porque isso aqui é relativo ao 2024. Vocês ainda não eram 100% jogadores importantes da equipe Conceição agora. Eu acho que agora. Nesse ano todo. Com a Lênia. Além. É claro. Também. Nesse ano 2025. Acho que já vão se firmar. Já se firmaram mais nas seleções. Eu acho que vão se firmar ainda mais. Para a Copa do Mundo. Então aguardo vocês lá. Não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E se tem já novo ou antigo. Se não importa. Vamos compartilhar o Muma. Compartilhar os vídeos. Para mais gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.